Provenientes de vários países, então, tem um grupo de Brasil, do Brasil, tem um grupo, tem dois grupos de Irlanda, dois grupos da Itália, um de México, um da Polônia, um da Ucrânia e um de Vietnã. Amém. Queridos peregrinos de língua española, sed bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos invita a oração. Os misterios gozosos nos levam a contemplar ao Deus que sejam homens para a salvação da humanidade. Com Maria aceitamos ao Senhor as nossas vidas e guardamos Sua Palavra em nosso coração. Cari peregrinos da língua italiana, sejam bem-vindos a este lugar onde a Madonna do Rosário sejam homens para a salvação da humanidade. Com Maria aceitamos o Senhor da vida e custodimos la sua parola em nuestro cuore. Drodzy pielgrzymi z polskich, witam was tu, gdzie Pani Różańcowa zaprasza nas do modlitwy. W tajemnicach radosnych Różańca Świętego rozważamy Boga, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem wraz z Maryją. przyjmujmy go w naszym życiu i zachowujmy w sercu Słowo Boże. Agora, vamos acender as nossas velas. Dolos Sirio Pascal, que representa aqui a luz de Cristo ressuscitado. Queremos com essa luz do Senhor Jesus iluminar as nossas vidas, iluminar as trevas dos nossos pecados, fazer-nos guiar rumo à salvação, à vida. E temos que sempre ter isso no coração, que foi Maria que nos trouxe essa luz ao mundo. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oremos. Senhor, que sois a Criador da Luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor, e por intercessão da Virgem Maria que aqui se manifestou, revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Que cresce, homem, aleluia. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus, através da poderosa intercessão da nossa Mãe Maria, as nossas intenções, todas que viemos para cá, principalmente pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia. Agora, pedimos por todas as intenções que estão enviadas a este santuário de todos os cantos do mundo. Em esta preguiça, afidamos à Madonna, em modo especial, as intenções que vêm enviadas a este santuário. Nesta oração, confiamos à Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que estão enviadas a este santuário. Em esta preguiça, de modo especial, as intenções que estão enviadas a este santuário fatimístico. Primeiro, mistério. Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Diz-lhe o Anjo Gabriel, Maria, não temas, pois achaste graça. Diz-lhe o Anjo Gabriel, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se o Filho do Altíssimo. Maria disse, então, Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A simplicidade de Maria agradou a Deus. Na sua humildade, ela estava disposta a cumprir a vontade do Pai. O seu sim e o poder do Espírito Santo fez que aconteceu o milagre da encarnação de Deus. Cumprir a vontade de Deus deve ser o fundamental princípio de toda a nossa vida, de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Glória a Deus, Filho, e Espírito Santo. Amém. 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 Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, a visitação de Maria a Santa Isabel, a visitação de Maria a sua prima Santa Isabel. Na verdade, Sv. Elisbieta. Em aqueles mesmos dias, Maria se levantou e se pôs no caminho de prisa a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarías e saludou a Isabel. Aconteceu que, enquanto Isabel ouviu o saludo de Maria, saiu a criatura em seu ventre. Se enlou Isabel de Espírito Santo e, levantando a voz, exclamou Bendita tu, entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que me visite a Mãe de meu Senhor? A simplicidade de Maria agradou a Deus. Quando Maria concebeu no seu Senhor o Salvador, imediatamente procurou espalhar essa notícia, essa bênção de Cristo a todos. visitou a sua prima Isabel, como propósito de ajudá-la. A marca de um Espírito verdadeiro de Jesus é a preocupação apaixonada e alegre pelos outros. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua espanhola. Padre nosso que estás santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve. Senhor, é contigo. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Bendita tu eres entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Bendita tu és entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Glória, Mãe e Filho, e Espírito e Santo, Sicul, dera, in principio, et og et semper, Ed in saecula, saeculorum. Amém. O Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Aparecestes, Senhora, estrela do novo dia. Sois de Cristo, a mensageira, do seu amor, profecia. Aveu Teutocos, Aveu Matertei, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Terceiro, misterio, o nascimento de Jesus, The birth of our Lord, La nascita de Jesus, El nascimento de Jesus, Narodzenie, Pana Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo. O Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele é que tudo começou a existir e sem ele nada veio à existência. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como o Filho Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Salvador nasce na Gruta Pobre de Belém. O Senhor vem para os seus e os seus não o recebem. Maria e José suportam tudo sem queixas e reclamações. Com grande amor acompanham o menino no caminho árduo à sua missão de salvar. Esta dezena rezaremos com nossos irmãos da língua ucraniana. O Senhor nosso. commemoram a glória queixas e reclamações. Graças a Deus, glória a glória a glória a glória a glória para os teus. Amém. 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 Mas livrai-nos do mal. The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace And blessed is the fruit of thy womb, Jesus O Maria concebida sem pecado O meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno O Senhor aparecida A três humildes pastores Fazem-nos igreja santa Nós que somos pecadores Ave, 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 ave Maria Ave, ave, Maria Ave, ave, Maria Quinto misterium O incontro do menino Jesus no templo The finding of child Jesus in the temple Il ritrovamento di Gesù nel tempio El niño perdido y al lado en el templo Znalezienie Pana Jezusa w świątyni Rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy Na święto Paschy Gdy miał lat 12 Udali się tam zwyczajem świątecznym Dopiero po trzech dniach Odnaleźli go w świątyni Gdzie siedział między nauczycielami Przysłuchiwał się im I zadawał pytania Wszyscy zaś, którzy go słuchali Byli zdumieni bystrością jego umysłu I odpowiedziami Na ten widok zdziwili się bardzo A jego matka rzekła do niego Synu, czemuś nam to uczynił Oto ojciec Twój i ja Z bólem serca szukaliśmy Ciebie Lecz on im odpowiedział Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym Co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego Co im powiedział A matka jego Chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu O fato O fato De Jesus ter Permanecido no templo Sem os seus pais Saberem Causou em A Maria Um grande sofrimento Procurou-o Com dor e preocupação Mas quando o encontrou Experimentou momentos De singular Alegria E admiração As vezes perdemos Jesus cometendo As nossas faltas Mas temos que voltar ao templo Lá o encontraremos Esta dezena Rezaremos com nossos irmãos Da lingua polaca Ojcze nasz Któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie Tak i na ziemi O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos te ofendido I não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Twojego Jezus Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Twojego Jezus Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Twojego Jezus Zdrowaś Mary Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Twojego Jezus Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Jezus Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Owoz żywota Twojego Jezus Zdrowaś Mary O łaski pełna Zdrowaś Mary O łaski pełna Pan z Tobą Zdrowaś Mary Glória Madre Filio Espíritu Santo Sicudera In principio Et Tog Et Semper Et In Säkula Säkula Rom Amén O Maria concebida sem pecado O meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Santo Gloriosa Mãe da Igreja Que desce do céu Que desce do céu Ave Maria 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 Vamos agora em procissão com as velas acesas Atrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria Que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Andiamo ora em procissão com as velas acesas Dentro da cruz luminosa Dentro da cruz luminosa Que diamo a tutti Aclamemos a Virgem Maria Que aqui si parla como mensageira do amor de Deus Agora vamos en procissão com as velas acesas Detrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria Que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Niosąc zapalone świece Pójdziemy teraz w procesji Za świetlistym krzyżem Prosimy wszystkich By Wychwalili Pannę Marię Która tutaj Przemawia do nas Jako orędowniczka Bożej miłości Pojemu 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 Amém. 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 Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo pela paz no mundo. Oremos pela paz no mundo. Moodle-me-se o pocui na świecie. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu in murieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, dunque eni hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Oremos pela paz no mundo. E a paz ao mundo o Senhor dará. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem Mãe dita canta seu louvor. Toda nossa terra, no ino de amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém. 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 Amem. Amém. 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 A Virgem Maria encircled with light, our own dearest Mother in heaven's delight. Ave, ave, ave Maria. 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 Bendito sejais, Senhor, fonte origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com Ele na glória eterna, cantando. Regina Ceri, letare, aleluia! Alegria que brota da ressurreição de Jesus, aleluia! Alegria que brota da ressurreição de Jesus, aleluia! Oremos. O Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Dominus Vobiscus et com Spiritus Tu benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filhos et Spiritus Sanctus Amém. Façamos silêncio em este lugar de oração. Boa noite a todos e bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all e let us praise the Lord. Facciamo silêncio em este lugar de oração. Buenas noces a todos e bendigamos ao Senhor. zachowajmy ciszę w miejscu modlitwy. Dobranoc wam wszystkim i błogosławmy Panu. Bóg o o o Amém. Amém. Amém.